Vou, vou, vou passar Em Saquarema eu vou pra Marulã Vem das cretina tudo vim joga Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Vá das cretina quebra este anoeta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pau quebram Passei da ponte Piei em saco a vim de Hollywood Trouxe burcanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei ai fudi E se nadar A tropa busca as melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode fode Vai tomar Toma 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 Tom Toma, toma Toma, toma Vou passar Em Sacuara é meu, vou pra Marulã Vem das cretina, tudo vem jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Vá das cretina que é bruxana Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebrante Passei da ponte Piei em saco a vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei Ai, fudi E se nadar A tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar Toma, toma Toma, 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 toma Toma, Toma